Isto é para fazer o quê? Eu lavo o quê com isto? Isto dá para lavar o quê? Consigo lavar alguma coisa com isto? Onde é que isto vai? Olá! Olá! Sejam bem-vindos a mais um Banheira das Vaidades e os meus convidados de hoje são como os testículos, andam sempre aos pares. Vamos receber com enorme carinho, Eduardo Madeira e Manel Marques! Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem? Bem-vindos a raça, bem-vindos a raça, bem-vindos. Tudo bem? Obrigado. Obrigado por terem vindo. Muito obrigado por vocês terem aceito o convite. Pá, por amor de Deus, nós estávamos doidos para ficar com a calcula-se. Ah, pá, óh, óh, óh. Mas vocês lembram? Não é uma coisa que vocês façam isto? Não é uma coisa que a gente faça todos os dias. Porquê? Porque o Manel não dava bem todos os dias, não? Não, mas... Vocês lembram-se? Lembram-se de quando eu vos convidei para isto? Lembram-se de quando eu liguei? Ah, lembram-se... Olha aqui, olha aqui, não há muita água quieta, pá. O que é que é que há de cá? É o Raminhos. Quem? É o Raminhos. Quem? Ele vai andar aí na barbuda. Ah, é o Raminhos, está bem. Está bem. E aí? Está bem? É o Raminhos? Sim, está lá que eu ia tomar banho de Manel. Ah, foi... Ah... 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 É o que é? É... Tchu! É... Vocês há quanto tempo é que trabalham juntos, os dois? Ah... Soca de... Pá... É há 10 anos, mas parece que é há 20. É há 20? Não é fácil de aguentar este gajo, pá. É um gajo que... Mas é a primeira vez que tomam banho juntos? Não... Não, agora, a sério, é a primeira vez que tomam banho juntos? Ah... Se é a primeira vez que tomamos banho juntos... Sempre. Pá, deixa-me cá ver se eu relembro. É provável. Não, não, não. Não, não. Juntos, já. Onde? Uma sala gay que a gente tinha. Não, não. Não te esqueças que a gente faz... Para além de espetáculos fazemos peças. Exatamente. E às vezes estamos em sítios onde há banheiras. É pá, e vamos sempre para lá. Pá, se é que pinta um clima. Exatamente. Toma água. Ah, água está boa. É pá, sempre. Podem usar, se quiserem, nós usamos também aqui muito. Nós usamos também sabonetes aqui, se quiserem. Claro. Não, mas... Oh, Manel! Manel, Manel, Manel. Apanha aí, olha. Isto é que eu te quero, não. Apanha aí. Não. Eu estou aflito dos olhos. Olha, qual foi a coisa mais estranha que vos aconteceu no ducho? No ducho. Olha, a mim foi estar no chuveiro. E o real estar entupido. E a minha mulher foi buscar uma caixa de ferramentas porque eu podia... Mas é como é que tu estavas a tomar? Achava aí? Está bem? Ida parafusei a coisa e estive a desempire. No. 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 Sim. Canalizou no no. Pronto. E foi assim mais... O que é que tiraste do Ralph? Cabelos. De quem? Aah! Meus... Tota a família... A história é encontrar cabelos de um africano. Cabelos deste tamanho. Fazer magia com o rolo de cabelo. Vou apanhar o sabonete. Qual foi a coisa mais estranha que te aconteceu num luxo? Não sei. Eu sou um gajo que acontece sempre coisas estranhas e fora. Mas acho que a coisa mais estranha que aconteceu foi precisamente faltar a água Enquanto estás a tomar dux e ficas cheio de shampoo. O que é uma situação horrível. Tive que ir à recepção do sítio onde eu estava hospedado. Não, não. Não, não. Fui com uma toalha. Cheguei lá à recepção e disse que estou cheio de shampoo. Tu tens shampoo? Não quero. Não sei se tu tens doenças. Tranquilo, aqui ninguém apanha nada. E pronto, fui à recepção todo cheio de shampoo. E disse ao senhor, olha, a água acabou. Felizmente foi só duas horas depois. Olha, vocês... Eu tive a oportunidade de participar há pouco tempo no DDT com vocês. E vi o vosso ambiente. Vocês são muito gajos de cantar... Estão sempre a cantar coisas. Estão sempre a cantar coisas no meio das cenas, nos intervalos. Faz pular por ser escrito. Tipo, é fazer merda isso que tu queres dizer. Tipo aquela... Como é que é aquela que eu vos apanhei lá a cantar do manga? Como é que é? Mi sentir... Manca banan hey cola... useppular coisas sorrisas Masutil! Porque... Manca banan hey cola... Manca banar é cola... Manca banan hey cola... y eu sempre tentei bíroom... Manca banane a cola. Magabanalicola! 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 Portanto, vocês já se conhecem bem um ou outro? Sim. É pá, acho que sim. Na verdade, nós começámos a trabalhar, agora falando do que merecer, começámos a trabalhar juntos para aí há 12 anos. Não é? É. Já na altura já aconteceu o Manel, já estava a acontecer a mim, mas foi quando começámos a trabalhar juntos, talvez nos contemporâneos, foi-se a primeira vez que trabalhámos mesmo juntos. Caminhos! Caminhos! Estamos aqui a fazer um programa também. E pronto, e na verdade foi aí que começámos a contração. Fizemos pela primeira vez juntos um sketch em que o Manel fazia de... Pelo contrário, usa a outra patada. Manuela Moura Guedes a apresentar o Jornal Nacional e eu fazia o Vasco Lido Valente. Queres fazer, Manel? Sim, o quê? Vai lá, vai lá. Olá! Boa noite! Eu sou o Manel Moura Guedes, Vasco. E eu fazia o Vasco Lido Valente. Há um pormenor que é exatamente para testar o vosso conhecimento sobre um e outro. Vendamos! E o que é o Vendamos? O Vendamos é um jogo em que nós temos uma venda. E nós vamos testar o vosso conhecimento sobre um e outro. Então como é que é? Eu vou vendar. Quem é que quer ser vendado? Um de vocês? É o Manel. Manel vendado. E o que é que eu vou... Ele disse logo que só haver alguma coisa a ser vendado sou eu. Ele disse logo que venhamos do carro. E o que eu vou fazer é... Manel, tu vais apontar o teu dedo. Sim. E vendado, eu vou tocar em partes do corpo do Eduardo Madeira. Ah, não. E tu... E tu tens que adivinhar que parte do corpo é que estás a tocar. Ei, não, não, não. O que está na caixa? Olha o Homem-Aranha. Ficamos aqui. Fica aqui Eduardo Madeira. Tens sugestão para onde começar? Tenho. Tenho. Então queres tu guiar o dedo dele? Eu espero que quando tirar esta venda seja uma stripper. Ah, isto é o dedo Mindinho. É. Não é o dedo Mindinho. É só o dedo Mindinho. Mas passaste muitas vendas. Vamos ver. Vamos a outro sítio. Outro sítio. Vamos ver o que é que é o dedo Mindinho. Não deixas? É? Espera, deixa eu mostrar. O que é que queres? Está bom, Manel. É do homem, é do homem, Manel. É do homem, Manel. Aguenta, aguenta, Manel. Olha, muito obrigado. Primeiro que tudo, vamos aos nossos compromissos publicitários. Compromisso publicitário. É mesmo formidável. Pedro Afonso, foi ou não foi espetacular este momento? Não. Espeitacular esta coluna de hidromassagem slim. Ok. O Manel Marques é uma das pessoas que eu conheço que mais se ri com os vídeos que eu lhe mostro. E exatamente para provar isso, eu tenho aqui um conjunto de vídeos para o Manel Marques ver. Estás preparado, Manel Marques? Eu ainda não misturei nada e ele já está. Já está. Estão aqui. Olha. Este, conheces este? Este, pronto, este é o mais simpático. É, não é? Com gatos. É gatos. O vídeo com gatinhos assim. Mas é bom. E este? Este é um clássico. Este é um clássico. E por fim? Vocês, vão ter muitos espetáculos ainda juntos ou não? Bom, vocês é tipo quando se lembram fazer espetáculos juntos? Não, não. Temos, temos. Temos vários espetáculos. E então vamos fazer vários espetáculos. Até o final do, vamos ver, do 2016. Especáculos corporativos e empresa. Sim. Isto não é um esfoliante, não? Não, não, não. É um esfoliante. E depois, pô, é talvez uma tour. Uma tour. Uma tour. Uma tour. E basicamente o quê? Manel vai lá cantar, não é? Sim. E tu toques. Sim, sim, sim. Portanto, vamos terminar exatamente o nosso programa de hoje com a dupla Manel Marques e Eduardo Madeira. A guitarra? Vai buscar a guitarra na zona de atuações. Trouxe uma guitarra do caraças, pá. Vai lá buscar. Vamos ficar então com Manel Marques e Eduardo Madeira. E um. E dois. E dois, três, quatro, cinco. E dois, três, três, quatro, cinco. É isso. O final do espectáculo é isto. Duas horas! Hum! E dois, três, três, quatro, cinco. É bom, é bom! É bom... Ah! Tá, que eu tô aqui. Tá, que eu tô aqui. Tá, que eu tô aqui. Foda, né, e até, vai dar-nos Reto-remenos, né Né, e até, vai dar-nos Reto-remenos, né Né, e até, vai dar-nos Reto-remenos